Olha aí, amigos externautas, com licença, né? Tá parecendo mais uma urna funerária do que um tesouro. Olha aí, gente! E aí, amigos externautas? Senhor do céu, passou um perrengo lá, mas altos tesouros, muita coisa dentro daquela botija lá. Isso é importante a gente fazer esse resgate. Podemos entregar aí com paz, segurança aí, que nada de mal nos aconteça aí, né? Que o local não traga nenhum mal pra gente. Então, essas coisas são coisas sagradas, então a gente tem todo o respeito, né? Mas fomos contratados pra isso, o que importa? Olha aí, pessoal, vamos lá fazer mais um resgate. Mostrar mais uma vez essa magnífica desse portão aqui, pra quem não viu ainda. Quem não tá acompanhando os vídeos do Genta Selva, do local onde a gente tá escavando. Olha que legal, gente! Um portão de entrada do local. Olha só, olha aqui, ó. Não sei quem não viu direito no primeiro vídeo. Vou mostrar aqui, tem uma cruz aí. Pra quem não tá acompanhando os vídeos do Genta Selva, fomos contratados aí no local que se chama Bosque das Almas, onde tem um tesouro sagrado lá enterrado. Já encontramos um, mas tem muito mais. Vamos lá fazer mais um resgate e vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa lá. A gente foi contratado pra isso, então vamos lá resgatar os tesouros aí aqui no Bosque das Almas. Vamos lá, pessoal! Desejo a boa sorte, que nada de mal nos aconteça. O que nós encontramos aí? Muito estranho esse local. Vamos dar mais uma investigada aí, aí no meio da floresta aí. Olha aí, pessoal! Então, pra quem não viu a caveira lá, coloquei a cena pra vocês verem achando a caveira. Vamos fazer mais um detecturismo aí. Vamos ver o que a gente resgata. A gente achou lá a botija grande, a gente achou lá atrás. Tem muita cruz lá pra trás, tem muita coisa lá, pode ver, ó. Tem cruz lá pra trás, lá, na árvore. O local aqui é bem antigo. Essa árvore aí também, uma árvore sinistra, né? Uma árvore diferente. Tem que vir uma hora à noite aí pra ver o que acontece aí, hein? Antigamente as pessoas enterravam as coisas em solo sagrado pra que ninguém pudesse mexer, porque aqui todo mundo respeita mesmo. Só estou mexendo aqui porque eu fui contratado pra resgatar esses pertences que estão aí, que eles tanto precisam aí. Opa! Bateu forte aí, hein? Bateu forte mesmo. Bateu forte aqui. Vamos dar uma escavada. Com certeza tem coisas grandes aí. Vamos ver se... Vamos lá, passar o detector. Isso aqui é forte, hein, gente? Olha! Olha! Foi fortíssimo, hein? Esse bateu forte. Com certeza deve ser mais um... Algum tesouro aqui da... Da sociedade aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Opa! Bati em algo aqui. Toma é que eu não quebrei. Olha lá. Mostra aí, câmera, hein? Bati em alguma coisa aqui, gente. Olha! Olha só. Pegou em algo aqui, ó. Pelo jeito, é coisa grande. Consegue mostrar pro pessoal ali direito? De perto? Olha aqui, gente, ó. Olha aí, amigos internautas. Pegou em algo grande aí, ó. Vou escavar aqui do lado. Com toda licença, né? Com toda licença nesse local aí. Opa! Olha aí. Ainda bem que são pedra, né? Se fossem outras coisas, daí eu não ia escavar mais, né? Olha aí, gente. Dá uma olhadinha. Pelo jeito, mais um vaso aí, ó. Olha o tamanho do vaso. É um vaso grande, hein? Ah, já muque, hein, gente? Isso aqui, pelo jeito, faz muito tempo que tá aí, hein? Pela terra dura que tá aí. Olha só. Vou ter que escavar mais pra cá. Pra abrir caminho. Olha aí. Vou dar uma olhadinha aqui. Olha o tamanho. É um vaso grande também. Acho que não é tão grande, não. Ó, tô rodeando ali, aqui, ó. Só pra vocês verem. Eu acho que não é vaso tão grande. Olha o tamanho dele. Olha aí, amigo Sernalta. Mais um tesouro. Mais um tesouro, garanto. Pelo barulho que deu, né? E... Pelo jeito aí. Olha só. Que ideia, hein? A comunidade cristã, hein? Enterrar aqui no cemitério, gente do céu. Não queria falar essa palavra, mas... Vamos lá. É, o tesouro cada um esconde onde quer, né? Tá passando um helicóptero. Eles já estão seguindo os vinhos da selva. Em busca do tesouro, hein? Olha aqui, gente. Eu vou dar uma escavadinha do lado, acho que ele vai mexer. Tá parecendo mais uma... Uma urna funerária do que um tesouro. Vê se não tá certo. Tomara que seja um tesouro, hein, gente? Você imagina se alguma urna aí que pertence dentro? Agora que eu tava pensando nisso daí, hein? Porque... O vaso é pequeno. E agora? Vamos ter que abrir pra... Pra descobrir o que que é. Se for uma urna funerária... Vamos deixar quieto. Um lugar que com certeza, né? Olha aí, gente. Acho que deu... Eu mexi ali. Já deu uma... Uma saída ali, ó. Olha aí. Opa! Mexeu. Olha aí, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aí. Ufa! Não é tão grande, pessoal. Mas olha... Vamos ver agora aqui. Vamos abrir. Dua licença. Olha... Essa tá grudada, hein? Essa não quer abrir. Ó. Pelo barulho, dá pra saber que tem coisa dentro. Essa aqui não quer abrir, gente. Acho que ela selou com o tempo aí. Olha aí. Não é essa? O pessoal fala sempre pra mim trazer uma faquinha. Eu nunca trago. Tem que trazer umas faquinhas nesse horário aí. Olha aqui. Ela selou aqui em volta, olha. Eu tenho a faquinha, mas tá na mochila lá. Preguiça de buscar. Acho que agora sai. Uhum. Pode ver que ela tá mexendo, né? Nunca deu tanto trabalho pra mim abrir uma urna. Nem essa. Abriu. Olha aí, pessoal. Abriu. Dá uma olhadinha, ó. Ela não tava colada, não. Ela tava simplesmente selada, gente. E olha o tanto de coisa que tem aqui dentro, pessoal. Olha só. Vou mostrar pra vocês. A câmera não mostra aí que eu vou pegar... Eu vou pegar a toalhinha. Muito tesouro aí dentro, gente. São tesouros sagrados, mas... São tesouros. Olha aí, ó. Com toda licença. Olha que grandão aqui já. Olha só, gente. Esse... Vou tirar minha luva. Olha só que coisa linda isso aqui. Esse... Esse enorme, pessoal. Olha o tamanho da corrente. Olha só. Que top demais, pessoal. Olha que corrente enorme. Que crucifixo enorme. Desses eu nunca tinha visto, hein. Desse... É muito lindo demais. Olha só que coisa linda. Aqui, olha. Do mesmo desenho do primeiro vídeo. Se vocês viram lá no primeiro vídeo, eu achei um vaso grande dentro disso aqui com esse desenho. Ó. Com certeza faz parte lá do... Do conjunto, gente. Olha. Dois vasinhos. Mais um catiçal de louça diferente. Esse é diferente, hein. Esse, olha. Que coisa linda. Que peça... Que peça linda essa aqui. Gostei dessa peça aqui. É diferente. E... Mais... Um catiçal, olha. Olha que vasinho top aí, mano. Os desenhos dele, né. Muito lindo. Olha só. Mostrar com calma. Magnífico isso aqui, gente. São vasinhos. Mais um vasinho aqui dentro, olha. Olha só. Os desenhos dele, feito tudo no bronze, né. Que coisa linda, gente. Olha só os desenhos. Vou ficar paradinho aqui pra vocês verem. Que lindo esses desenhos aqui. Coisa linda mesmo, hein. E aqui dentro, mais um pequenininho. Com certeza faz parte do arsenal aqui do jogo, olha. E aqui dentro, mais peças. Olha só que coisa linda essa aqui. Dá uma olhada no desenho aí, ó. Mais uma imagem sagrada. Muito linda, gente. Olha só que medalhão aí. Com certeza são da comunidade. Usaram no pescoço isso aqui, ó. Pelo tamanho, com certeza. É isso aí, ó. Acho que é só anjos mesmo. E mais outro aqui, feito com cordão de couro. Dá uma olhada aí, ó. Olha, gente. Minha mão do Ginho tremeu agora, hein. Com esses achados aí, ó. Esse medalhão aqui é divino também. Olha só que coisa linda. Peça magnífica, gente. Olha, com cordão também de couro aí. Coisa sagrada aí. E aqui dentro, mais um vaso. Um suportezinho. Pode ser suportezinho de hóstia, né. Olha, fica o comentário de vocês. Um suporte também, quase do mesmo material lá. E aqui dentro tem mais... São as últimas aqui, ó. Tem um paninho aqui. O que será, hein. Mais uma cruz, olha. Mais uma belíssima de uma cruz. Que linda, gente. Olha. Umas gravações bem aqui na cabeceira aqui da cruz. Alguém vai congelar a imagem lá. Alguém vai pesquisar pra nós. E aqui, gente. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Com toda licença. Olha só onde que tá aqui o tesouro aqui, ó. Olha que tesouro magnífico, gente. Dá uma olhada... Ah, não. Esse aqui tem que mostrar com calma. Dá uma olhada nesse anel aqui. Cheio de pedras de brilhante. Gente do céu. Que anel magnífico. Tem uns desenhos também do lado, olha. Umas letras. Sei lá se é desenho ou é letra. Com certeza aqui deve ser... Alguma atualidade maior, gente. Olha que anel magnífico. E aqui dentro aqui, ó. Umas... Umas cruzes também, olha. Mais cruzes aqui dentro. Um material pesado. Muito pesado esse material aqui, hein. Parece feito com chumbo, alguma coisa assim. E aqui mais um cordão. Um cordão de prata com... Um crucifixo de prata. Olha, ó. Os gente pega em tanta prata por aí, porque só não pegar aqui a gente já sabe que é prata, né. Esse aqui não é prata. Mas esse aqui, ó. Pode ver que ele é prata. Olha só. Que cordão magnífico aí, ó. A prata, você pega nela, ela é diferente. Lá dentro é só. Não tem mais nada. Mostra lá dentro lá para o pessoal ver. Ó. Olha aí. Mais nada. Um vaso magnífico, gente. Que vaso lindo esse daí, hein. Vamos ver com a família se tem mais alguma coisa por aí. Porque eles não só esconderam aqui, como eles falaram que esconderam também aqui em volta aí. Na hora das pressas, das correrias aí. Enterraram muito tesouro aí, gente. Olha só. Que coisa linda isso aqui. Lindo demais. Vamos ver se não tem mais nada no buraco. Mais um tesouro magnífico resgatado. Olha aí, pessoal. Mais nada por aí. Mais um resgate fantástico. Que tesouro fantástico, gente. Um tesouro aí magnífico. Um tesouro sagrado muito lindo. A gente escavando aí com todo receio. Mas a gente viu que é batida forte, né. Mas me assustou isso aqui achando que era alguma urna funerária. E me assustei aí. Quase que eu estava desistindo já. Fiquei com esses lindos achados. Magnífico mesmo. Ginho sentindo super bem nesse local. São coisas boas, né. Coisas positivas. Não são coisas negativas. Então, mais aí um resgate fantástico aí. Para a comunidade cristã aí do local. Que pediu para a gente recolher essas coisas aí. Então, escavamos aí com a autoridade deles. E um tesouro aí que eles estavam precisando aí. Fiquei com esse lindo achado. Magnífico mesmo, hein. Adorei tudo mesmo. Principalmente esse anel aqui. Magnífico aí, ó. Fiquei com esses belos achados. Vamos com certeza dar mais uma vasculhada. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aí. Um grande abraço para vocês. Se inscreva. Valorize nosso trabalho. Deixando o joinha para nós aí. Um grande abraço. Até a próxima aventura aí com o Ginho da Selva. E Ginho da Selva Aventura também no outro canal lá. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, tchau.